Fala moçada, tudo bem? Mais uma dica pra gente aprender a nomear esses hidrocarbonetos, agora trabalhando com compostos que são cíclicos, insaturados, ou seja, temos dupla ou duplas entre carbonos presentes e nós vamos ter também ramificações conectadas a esses cíclicos. Tá legal? Então, utilizando-se das mesmas regras que já apareceram nas dicas anteriores, a gente aqui precisa atribuir a dupla ligação dentro do ciclo, os números 1 e 2. A dupla tem preferência sobre a ramificação, então a ela é atribuído o número mais baixo, tá bom? E a gente sabe que a dupla estará entre os carbonos 1 e 2, tá bom? Caso exista uma única. Se aqui for o meu carbono de número 1, o meu carbono de número 2 obrigatoriamente tem que ser o carbono de baixo, de tal forma que a dupla aqui está entre o primeiro e o segundo carbonos, ok? Agora, se eu numerar nesse sentido, o grupo ligante que é a ramificaçãozinha conectada ao anel, ela receberá, ó, carbono 1, 2, 3, 4, ela vai receber o número 5, tá ok? Agora, se nós, ao invés de utilizarmos a numeração nesse sentido, se eu colocar aqui o 1, eu uso o 2, de tal forma que a dupla está entre o 1 e o 2. Mas o grupo ligante, ele estaria não mais no quinto, mas ele estaria no terceiro carbono. Então, quando a gente for nomear compostos cíclicos dessa natureza, a gente vai dar o conjunto, não é, de informações, os números mais baixos. Aqui eu dei a dupla os números 1 e 2, os mais baixos possíveis, e aqui eu também, não é, estou colocando para o grupo metil a posição de número 3 mais baixa em relação ao 5. Então, o nome desse compostozinho para a gente vai ficar 3-metil, o nome da ramificação vem primeiro, ok? 3-metil, ciclopenteno. Não há necessidade de eu indicar onde a dupla aqui está, porque só existe uma única dupla ligação no ciclo e a gente sabe que ela está entre o 1 e o 2, beleza? No exemplo de baixo, a mesma coisa, a dupla está entre o 1 e o 2, mas eu vou atribuir aos grupos ligantes ali os números mais baixos que eu conseguir. Então, se a dupla tem que estar entre o 1 e o 2, eu vou dar preferência a esses grupos ligantes e não ao grupo de cima, porque aqui eu tenho o 2, enquanto aqui eu tenho o 1. Então, se aqui ficar 1, aqui vai ser 2, aqui seria 3, 4, eu usaria os 5 duas vezes, estão percebendo? Então, eu usaria 3, 5 e 5, tá claro? Agora, se eu escolher o outro sentido na numeração, eu usaria 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu usaria o 3 duas vezes, porque é um número para cada um dos grupinhos, e eu usaria o 5. Então, esse sentido de numeração, ele é o preferencial para a gente, nesse caso, no sentido horário. Então, o nome desse composto vai ficar para a gente assim, ó. 3, 3, 5, trimetil, cicloenteno. Não há necessidade da gente dizer onde a dupla está, beleza? E agora, por último, eu tenho o ciclo hexadieno, nós aprendemos a nomeá-lo nas dicas anteriores. Aqui eu vou atribuir às duas duplas os menores números, ok? Então, uma dessas duplas vai estar entre o carbono 1 e 2. Mas, nós vamos utilizar aqui ou o sentido horário, ou o sentido anti-horário, de tal forma que os grupos ao ciclo ligados também recebam os números mais baixos. E, dessa forma, a numeração tem que começar por essa posição. Porque, colocando o 1 aqui, eu já tenho no primeiro carbono 2 ligantes. Carbono 1, 2, 3 e 4, não há? E, portanto, as posições para esses grupos seriam 1,1, 3, trimetil. E aqui nós já vimos. Há necessidade de eu dizer onde essas duplas estão dentro do ciclo, não há? Porque existem duas possibilidades, 1, 3 e 1, 4. Então, nesse caso, eu tenho a primeira dupla no primeiro e a segunda dupla no terceiro carbono. Então, aqui é o ciclo hexa 1,3 dieno. Beleza? Então, ficam aí as dicas para a gente nomear os compostos insaturados e ramificados que têm a cadeia principal como a cadeia cíclica. Beleza? Então, boa aula para vocês, bons estudos e, em breve, mais dicas do Cris. Valeu, moçada. Tchau, tchau.